Priscila, você contou a primeira, né? Sim. Eu queria que você contasse, que você relatasse aqui pra gente. Talvez a projeção que mais tenha te emocionado, tenha sido mais bonita, enfim. E uma também que tenha sido bem difícil, que tenha tido bastante dificuldade. Conta pra gente uma bem bacana, que te marcou, te emocionou, e uma mais difícil. Olha, tem várias que me marcou, que foi muito emocionante, mas visitar a Colônia das Flores, que é uma colônia linda, tem infinitas flores, rosas, que não tem aqui no plano físico, que eu não vi ainda, sabe? Um lugar assim, uma construção toda de vidro, os amparadores lá, eles ajudam as pessoas que desencarnaram pelo câncer, sabe? Tanto crianças que desencarnaram, tanto pessoas mais velhas ou mais novas. E a Colônia das Flores traz aquele jardim imenso, aquele jardim lindo, e os amparadores traz aquele sentimento e aquela percepção de pensamento assim, de conversar com os desencarnados. Você não é o seu corpo físico, você é maior do que isso. Não se apegue a isso. E se você quiser plasmar o seu cabelo novamente, é só você plasmar, você se desvincular daquela dor do seu corpo físico. Então, eles fazem esse processo de conversar, de buscar esse autoconhecimento, essa análise. E eu via os espíritos que... mulheres que tinham desencarnado, que tinham perdido o seio, elas conseguiam plasmar o seio, conseguiam fazer o cabelo de novo. E o ensinamento é... a vida é passageira. Não se apegue ao seu corpo físico, você é além disso, você é a luz. E quando esses seres conseguiam entender, eles começaram a se iluminar. Dava pra ver energia em volta desses desencarnados, dessas crianças sorrindo, brincando. E sempre era assim. O espírito que estava lá naquele processo de se desvincular da dor, quando chegava o novo, eu segurava um na mão do outro e falava assim, olha, você vai conseguir... faz isso, 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 começa a meditar no jardim, começa a pegar essas flores, então você sentiu o cheiro, começa a ouvir música, começa a beber essa água fluidificada. Então tinha todo esse ensinamento, sabe, de olhar as flores, observar essa grandiosidade de cores, de textura, de cheiro, e esse auxílio de se desvincular daquela dor, daquela perda. E é muito interessante que vários espíritos desencarnados pelo câncer na garganta chegavam lá, com aquele buraco, e falavam assim, nossa, eu vou continuar com um buraco aqui na garganta, exposto desse jeito. Então era tudo um processo de amor, de autocuidado, pra eles realizarem essa cura e o perispírito voltar ao normal. Então foi muito marcante, e os amparadores conversarem sobre isso pra mim me ajudaram muito. E o próximo relato que eu vou falar pra vocês é o oposto. Eu fui no umbral e vi várias pessoas, todas amontoadas, e estavam emanando aquela dor, aquele sentimento de angústia, que foi tão angustiante, aquela dor de desencarnar pelo câncer, que eles mostrava isso no corpo, no corpo astral, de mostrar as larvas, aquele pus, aquela carne toda podre, aqueles gritos de sofrimento, e eu vendo tudo aquela situação e sentindo essa emanação de dor, eu quase perdi a consciência, a lucidez naquele momento, e os amparadores me ajudaram, eu andei um pouco pra trás, usaram a minha energia pra acalmar, como se fosse um passe naqueles espíritos, sabe? Pra eles conseguirem adormecer um pouco e ficar mais calmo. Mas assim, foi muito impactante ver as infinitas doenças do câncer, sabe? No cérebro, na cabeça, na boca, na garganta, na parte íntima, aquele sofrimento assim, no corpo mesmo, o cheiro, e era tão assim, forte, que tudo que eles pensavam, eles plasmavam. Aquelas larvas andando, aquelas moscas, aquele cheiro forte de carne podre, de pus, era impressionante como que a mente daqueles espíritos estava condicionada naquela dor, que eles também se sentiam merecedor de ter aquela doença. E me ensinou, é, observar o que que eu tô alimentando, o que que eu tô cultivando aqui no meu, no corpo físico, o, quais são as emoções que eu preciso trabalhar, sabe? Principalmente, o câncer, o, o mentor falou assim, que quando a gente não perdoa, quando a gente fica ressentido, quando a gente é extremamente, é, é, julgador, ou tem muita mágoa, isso vai começar a passar pro nosso corpo físico, a gente vai começar a adoecer, porque aquelas pessoas estavam vivenciando essa dificuldade. Então, foi também uma percepção que eu tive, assim, poxa, eu preciso sempre vigiar os meus sentimentos, perdoar, buscar a compreensão, sabe? Não julgar as atitudes das pessoas, e se eu julgar, eu começar a analisar, sabe? Por que que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me colocando melhor do que essa pessoa? Então, foi um aprendizado bem profundo.